Inglaterra, século XIX Dois refinados trapaceiros planejam um dos mais ousados golpes da história Perdeu completamente o juízo, Piers, tentando roubar um trem em movimento, não vai conseguir Por que não? Ora, nunca foi realizado, foi O primeiro assalto de trem com Sean Connery e Donald Sutherland, hoje no Domingo Maior O que pinta de quente, pinta na tela da gente Jill Ireland, uma importante testemunha contra o crime organizado Mas eu já lhe disse, eu não sei de nada Charles Bronson, agente do FBI encarregado de proteger sua vida Amor e balas Domingo Maior, amanhã, 11h45 da noite O que pinta de quente, pinta na tela da gente O sequestro de um avião Prepare-se, neste domingo, você vai viver momentos assustadores Uma noite de horror e morte Jovens vítimas de um pesadelo sangrando Sexta-feira 13, segunda parte, neste domingo maior 11h15 da noite Pegue a onda da Globo Neste domingo, medo, pânico, desespero, tubarão Uma fera assassina A procura de novas vítimas Tubarão, um filme de Steven Spielberg Vencedor de três Oscars Com Robert Shaw, Roy Seider, Richard Raikens Neste domingo maior Depois de Esporte Espetacular Qual é a onda? A onda é essa Henry Fonda, Richard Widmar George Segal, Timothy Button Num grande sucesso do cinema Terror na Montanha Russa Está me ouvindo, Sr. White? Há uma bomba no barco Em troca de um resgate milionário Um especialista em explosivos Ameaça a vida de pessoas inocentes Terror na Montanha Russa Neste domingo maior Depois de Esporte Espetacular Qual é a onda? A onda é essa Neste domingo maior Mas se eu não obregar Não me elegerei Passar pelo meu cadáver Pra chegar ao Senado não é honestidade É conversa fiada Ambição acima da lei Dear Douglas, Rose Dern Neste domingo maior Domingo maior Uma seleção de sucessos do cinema Colorizados por computador Toda semana Artistas famosos Diretores consagrados Grandes clássicos do cinema Agora em cores Relíquia macabra O segredo das joias Canção da vitória Sargento York Carga da brigada ligeira Fúria sanguinária O caminhão do mar O caminhão do mar O caminhão do mar Dentro da noite E neste domingo A incrível história do Capitão Blood Com Aaron Flynn e Olivia de Radler Neste domingo maior Em novo horário Mais cedo 11 da noite Nas ruas de uma grande cidade Um homem solitário Prisioneiro de sua obsessão De parte escocese Taxi driver Motorista de táxi Descedor da palma de ouro em cani Com Robert De Niro Jody Foster Sigo Shepard Neste domingo maior Depois de O Homem da Máfia Em algum lugar do passado Christopher Reeve Jane Seymour Numa paixão que superou Todas as barreiras Em algum lugar do passado Neste domingo maior Depois de O Homem da Máfia Neste domingo maior Arrow Flynn é O caminhão do mar Um grande sucesso do cinema Colorizado por computador Atenção, prepare para atirar a bomba O Gavião do Mar Em cores Neste domingo maior 11 da noite Neste domingo O difícil relacionamento Entre uma governanta E uma garota desajustada Você tem medo dela Não tem vovó? Corações feridos Débora Kerr Neste domingo maior Depois do Hollywood Rock A Globo 90 É nota 100 Lionel John Hurt Quero que vivam como um casal gay Uma missão muito dedicada Coloca dois policiais Nas mais divertidas situações Ele tá me apalpando Embaixo da mesa Eu já tinha reparado Dois tiras Meio suspeitos Neste domingo maior Depois do esporte Espectacular Neste domingo Passagem para a Índia Uma super produção Vencedora de dois Oscars Estou ansiosa Para ver alguma coisa índia Um lugar misterioso Capaz de transformar A vida de uma jovem De David Lin Papazagem para a Índia Neste domingo maior Depois do esporte Espetacular A Globo 90 É nota 100 Daqui a pouco Uma mulher linda Sensual Uma criatura Uma criatura com incríveis poderes Gerando medo E destruição Ninguém é capaz de enfrentar A força sinistra Daqui a pouco Em domingo maior A Globo 90 A Globo 90 É nota 100 Nota 100 Glenda levava uma vida feliz Até pintar um probleminha Seu ex-marido Soltou um banco em Carmel E transformar sua tranquilidade Num verdadeiro pesadelo Parece que foi ontem Parece que foi ontem Comédia com Holy Horn E Jamie James Neste domingo maior Depois do placar eletrônico Globo e você Tudo a ver Primavera na Globo Esse não sou eu O que vocês fizeram comigo Com o policial transformado Num super agente Para combater a corrupção Remo Desarmado e perigoso Neste domingo maior Depois dos gols do Fantástico Globo e você Tudo a ver Primavera na Globo Eles fugiram de um presídio De segurança máxima Não vão me pegar Vivo E agora Tem de lutar pela vida Num trem desgovernado Está ganhando velocidade depressa Vai chegar logo, logo a sua área Expresso para o inferno Com John Voight Neste domingo maior Depois dos gols do Fantástico Globo e você Tudo a ver Você vai presenciar um atentado Abaixo, abaixo Acompanhar uma impiedosa caçada Você falhou Viver momentos de tensão e suspense em A Hora do Assassino Filme inédito Com Eric Estrada e Robert Bond Domingo maior Hoje, 10 da noite Ele não tem medo de nada Abaixa isso E está disposto a tudo Para acabar com um grupo de fanáticos Malone Bud Reynolds é Malone Neste domingo maior Depois do Fantástico O tira mais violento de San Francisco Pode deixar comigo Sem medo da morte Neste domingo maior Depois dos gols do Fantástico Globo e você Tudo a ver Onde é que está todo mundo? 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 Tom Hanks Numa comédia de tirar o fôlego Me ame, por favor Curtindo a mil A última festa de solteiro Neste domingo maior Depois dos gols do Fantástico Quero te apresentar A minha vizinha favorita Ele descobriu os prazeres De uma janela indiscreta Você é um doente E um mentiroso Que precisa de traçar Conto médico E acabou envolvido Numa perigosa trama Duplê de corpo Com Melanie Griffith Um grande sucesso do cinema Neste domingo maior Depois dos gols do Fantástico Ele só queria Festejar o Natal Com a família Papai, vem pra casa com você Mas vai ter que enfrentar Uma verdadeira guerra Num prédio dominado Por terroristas Solta isso Solta a polícia Bruce Willis É duro de matar Muita ação No próximo domingo maior Globo e você Um fim de ano Com tudo a ver De Steven Spielberg A comovente história De ET O extraterrestre Que foi abandonado Em nosso planeta E conquistou o coração De todo mundo Ele é menino ou menina ET O extraterrestre O filme de maior bilheteria Da história do cinema Neste domingo maior Dez da noite Um guerreiro das artes marciais Somente um ninja Pode parar o ninja Usando seu poder de destruição Para combater o crime organizado A vingança do ninja Hoje Em domingo maior Depois de Brasil e Equador Atração fatal Se contar com a minha mulher Eu te mato Glenn Close Uma mulher rejeitada Transformando a vida De Michael Douglas No inferno Atração fatal Com Annie Archer Neste domingo maior Depois do Fantástico Oferecimento Malboro Sylvester Stallone É Rambo O que você chama de inferno Ele chama de lar Uma verdadeira máquina de guerra Tentando resgatar Um grupo de prisioneiros No Vietnã Rambo 2 A missão Neste domingo maior Depois do Fantástico Sylvester Stallone Com prisioneiro marcado É melhor você acreditar Que vai sofrer Para o resto de sonho Tendo que resistir As piores torturas Superar os limites da dor Condenação brutal Com Donald Sutherland Neste domingo maior Depois do Fantástico Assassinato sem morte Queremos forjar um assassinato E queremos fazê-lo em público E queremos que você supervisione Um técnico de efeitos especiais Envolvido numa perigosa trama Você foi o escravo Caçado pela máfia E pela polícia FX Assassinato sem morte Neste domingo maior Depois do Fantástico Mel Gibson Mel Gibson Na sua mais emocionante aventura Mad Max 2 Neste domingo maior Depois do Fantástico Silvester Stallone Silvester Stallone É Rambo Um herói de guerra Agora caçado em seu próprio país Rambo Programado para matar Neste domingo maior Depois do Fantástico Oferecimento Malboro É o herdeiro de uma sabedoria Milenar Criado para combater o mal Ele é um ninja E nada é capaz de detê-lo O último ninja Neste domingo maior Depois do Fantástico Cliente Stewart Um policial perseguindo um bandido Por conta própria Não vou partir sem o prisioneiro Uma verdadeira caçada Pelas ruas de Nova York Meu nome é Coogan Com Lee Jacob Domingo maior Hoje Depois do Fantástico Na Globo O fim de ano Tá com tudo Com tudo a ver Dança com Lobos Kevin Costner Um herói de guerra Que descobriu entre os índios Uma nova razão de viver Quem é Dança com Lobos? Esse é o nome Que todo povo chama você agora Dança com Lobos Uma super produção vencedora de sete Oscars Neste domingo maior Neste domingo maior Especial Joel Wayne Jim Martin Eddie Dickinson No clássico do Western Onde começa o Inferno Onde começa o Inferno Hoje em Domingo Maior Globo e você Globo e você Globo e você Tudo a ver O que é o Inferno Patrick Sway Não perde uma boa briga Mas dessa vez Vai encarar o homem mais poderoso da cidade Massador de aluguel Com Lenda Zara Amanhã Depois do Fantástico Em Domingo Maior Danny Glover Um tira enfrentando a funga de uma criatura alienígena O Predador 2 Neste domingo maior Chuck Norris Abrindo fogo pesado Comando Delta 2 Conexão Colômbia Amanhã Depois do Fantástico Em Domingo Maior Dragão A história de Bruce Lee A trajetória do maior De todos os mestres Das artes marciais Dragão A história de Bruce Lee Neste domingo maior Seu pester Stallone É Rambo Um herói de guerra Agora caçado em seu próprio país Rambo Programado para matar Neste domingo maior Depois do Fantástico Joe Pesce Um advogado muito louco Afrontando todas Para livrar dois caras De uma tremenda engrenca Meu primo Vini Neste domingo maior Depois de sair de baixo Globo Um caso de amor Para o Brasil Chuck Norris Um ex-agente da CIA Abrindo fogo Para combater Um poderoso inimigo A invasão dos Estados Unidos Neste domingo maior Michael Keaton Um cara misterioso Transformando a vida de um casal Num verdadeiro inferno Morando com o perigo Com Melanie Griffith E Matthew Molden Neste domingo maior Os alunos mais loucos do planeta Afrontando todas Com um professor ainda mais pirado do que ele Curso de verão Com Mark Harmon E First L Neste domingo maior O policial do futuro Lutando por justiça Está cometendo um erro Encarando uma verdadeira guerra Contra a própria polícia Robocop 3 Neste domingo maior Brideca The Morning Uma babá Transformando a vida De uma família Num verdadeiro inferno A mão que balança o berço Neste domingo maior Neste domingo maior A adrenalina está no ar Um grupo de perigosos mercenários A bordo de uma verdadeira bomba voadora Carregada de armas químicas Potencialmente ele é o elemento mais destrutivo Jamais criado Desafiando o governo americano Ameaçando a vida de milhares de pessoas Eu vou detonar um avião sobre a cidade Comando estratégico Neste domingo Em domingo maior O domingo maior Tanitroguicerina pura O Wester Stallone Um perito em bombas Sharon Stone Uma mulher perigosamente sedutora Eu quero ficar com você Juntos Eles vão viver uma aventura De tirar o fôlego E detonar uma vingança explosiva O especialista com James Wood Neste domingo Depois do time de baixo Em domingo maior O domingo maior Vai ser pequeno demais para Silvester Stallone e Antônio Bandeiras Você é bom Mas eu é ruim Porque esses dois matadores de aluguel estão em guerra Desculpe Desculpe Você virou alvo Assassinos Neste domingo Depois de Sai de baixo Em domingo maior O domingo maior O domingo maior É ação total Jean-Claude Van Damme Um tira infiltrado numa prisão de segurança máxima Você tá morto Arrepiando para desvendar uma série de crimes Garantia de morte neste domingo Depois de Sai de baixo Em domingo maior Neste domingo maior Tem Jack Chan Um mestre das artes marciais Encarando um incrível desafio Para salvar sua família De uma perigosa gangue Vamos acabar com ele agora Underbolt Ação sobre rodas Neste domingo Em domingo maior Neste domingo maior Tem queima de arquivo Arnold Schwarzenegger Um especialista em proteger testemunhas Você está viva E eu vou manter você viva Lutando para salvar uma jovem das carras De uma organização criminosa Queima de arquivo Neste domingo Depois O fantástico Em domingo maior Tem ação do início ao fim Charles Bronson Um cara que não leva desaforo pra casa Você vai trabalhar pra mim Ajudando a polícia A enfrentar uma perigosa gangue Desejo de matar Três Neste domingo Depois de No Limite Em domingo maior Neste domingo maior Silvester Stallone Antônio Bandeiras Com eles A morte tem um preço Você é bom Mas eu é o melhor Dois matadores de aluguel Medindo forças Numa caçada infernal Desculpe Você virou Assassinos Em domingo maior E domingo maior Prepare-se para muita ação Porque o criminoso Mais procurado do mundo Vai estar na sua casa Cuidado O Chacal Com Bruce Willis Richard Gere E Sidney Poitier Neste domingo Depois do Sai de baixo Em domingo maior Neste domingo maior Chuck Norris Vai enfrentar Um desafio Do outro mundo Não pode dizer Que ele não é um humano Um policial Caçando um criminoso Que é a própria Encarnação do mal Perigo mortal Neste domingo Depois do Sai de baixo Em domingo maior Neste domingo maior Uma aventura Explosiva John Travolta E Christian Slater Se enfrentando Numa batalha Que vai fazer A sua tela Tremer A última ameaça Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior Neste domingo Depois do Fantástico Jean-Claude Van Damme Vai encarar Um exército De ciborgues Assassinos Numa batalha Explosiva Soldado Universal O retorno Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior Neste domingo maior É melhor ninguém Comprar briga com Arnold Schwarzenegger Ninguém Porque o cara Não está de brincadeira E vai lutar Para salvar Essa jovem Das garras De uma poderosa organização internacional Você está viva E eu vou manter você viva Queima de arquivo É ação do início ao fim Neste domingo Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior Neste domingo maior Tem Arnold Schwarzenegger Eu sou um exterminador Uma verdadeira máquina de guerra Que vai deixar sua tela pequena Para tanta ação Confira em mim O exterminador do futuro 2 O que é isso? Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior Ser pura adrenalina Porque Steven Seagal É sinônimo de ação Um tira linha dura Partindo com tudo Para cima do crime organizado Vai atirar num cara desarmado? Não Fúria mortal Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior Prepare-se para Muita ação e suspense Com Michael Douglas E Andy Garcia Lutando contra o crime Nas ruas do Japão Chuva negra Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior Neste domingo maior Anthony Hopkins E Alec Baldwin Encarando a maior aventura De suas vidas Lutando contra a fúria De uma fera assassina Viet No limite Neste domingo Depois de Big Brother Brasil Em domingo maior Na linha de fogo O presidente dos Estados Unidos Está na mira de um psicopata Eu tenho um encontro com a morte E o presidente também Você tem um encontro com meu revólver Seu maluco E Clint Eastwood Vai ter que correr contra o tempo Para tentar impedir essa tragédia O relógio está andando, Frank Na linha de fogo Com John Malkovich E René Russo Neste domingo Depois de Big Brother Brasil Em domingo maior Neste domingo maior Tem zona mortal Tem Wesley Snipes Em ação O Tira Se infiltrando numa turma radical Para tentar agarrar os assassinos De seu irmão Zona mortal Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior Neste domingo maior Dolph Lundgren Vai entrar em ação Vamos Um soldado treinado para missões de alto risco Encarando um perigoso exército de mercenários Bem-vindo ao inferno O homem da guerra Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior Neste domingo maior Tem Chuck Norris Um policial caçando um criminoso Diferente de todos os que ele já escutou Bem-vindo ao inferno Com uma força maligna Com os mais terríveis poderes Não vai me dizer que ele não é um humano Perigo mortal Neste domingo Depois do Fantástico Tem domingo maior Prepare-se para muita ação Porque o domingo maior Vai à luta com Jackie Chan Um tira que é fera nas artes marciais Partindo com tudo para cima da máfia de Hong Kong Police Story Guerra das drogas Neste domingo Em domingo maior Neste domingo maior A adrenalina vai tomar conta dos céus Tem turbulência Há um psicopata assassino armado a bordo Ray Liotta Um criminoso Transformando uma viagem Numa aventura sem escalas para o perigo Eu vou derrubar o avião Turbulência Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior Neste domingo maior Andy Murphy Encara a sua mais louca e arriscada aventura Um tira da pesada Três Vamos arrebentar O policial mais pirado de Los Angeles Arrepiando numa caçada eletrizante Para botar as mãos num perigoso assassino Um tira da pesada Três Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior O seu domingo maior Vai entrar em ação com Eddie Murphy Um policial louco pelo perigo Encarando uma aventura explosiva Um tira da pesada Três Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior Neste domingo maior Neste domingo maior Chuck Norris Vai entrar em ação Ele ensinou para este rapaz Todos os segredos das artes marciais Você será o caçador Mas também será a caça E juntos Vão detonar Uma organização criminosa A guerra de Logan Em nome da honra Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior Neste domingo maior Alto risco Momento crítico Com Steven Seagal E Halle Berry Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior Neste domingo maior Tem duas vezes mais ação Com Jean-Claude Van Damme Ele é seu irmão gêmeo E essas duas peras Vão unir forças Para ligar a morte De seus pais Meu irmão detesta festas Cara Duplo impacto Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior Neste domingo maior Bruce Willis Annette Bening E Denzel Washington Tensão e medo Nas ruas De uma das maiores cidades Do mundo Vem agora Nova York Sitiada Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior Neste domingo maior Mel Gibson E Danny Glover Num grande sucesso Do cinema Máquina mortífera Dois tiras Que são parceiros Do perigo Arrepiando na luta Contra o crime Máquina mortífera Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior Neste domingo maior Jean-Claude Van Damme Vai encarar um exército De ciborgues assassinos Numa batalha explosiva Soldado universal O retorno Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior Neste domingo maior Tem um assassino a solta Ninguém conhece seu rosto E por onde passa Ele faz novas vítimas Sem pressões Sem armas Sem testemunhas Um mistério Que está desafiando a polícia E aterrorizando Toda uma cidade Encontre o Frank O que está correndo? Um assassino a solta Com Dennis Quaid E Danny Glover Neste domingo Em domingo maior Neste domingo maior Tem Silvester Stallone Em ação Esse corajoso alpinista Recebeu a missão De resgatar passageiros De um acidente aéreo Tem um chamado de emergência Cinco pessoas presas Nos penhas Só que os sobreviventes São violentos Perdem os três malas E o que tem nelas? Sapatos, meias E cem milhões de dólares Agora Ele vai viver Um inferno Abaixo de zero Risco total Neste domingo Em domingo maior O domingo maior Vai arrebentar Southland Green Brandon Lee Dois policiais Declarando guerra A um violento mafioso Vamos pegar esse cara Transformando as ruas De Los Angeles Num verdadeiro campo De batalha Massacre no bairro japonês Neste domingo Em domingo maior Neste domingo maior Deixo Bester Stallone Numa fantástica aventura No futuro Você está preso Ele foi condenado Por um crime Que não cometeu Sou inocente Agora Vai arriscar A própria vida Para provar Sua inocência O juiz Neste domingo Em domingo maior Depois Tem Jeff Lee Encarando um desafio Sem igual O confronto Em domingo maior Tem muita ação Com Jean-Claude Van Damme Leão branco O lutador sem lei Em domingo maior Depois Jean-Claude Van Damme Vai entrar em ação Numa arriscada aventura Free Fighter A última batalha Em domingo maior Vigosos assassinos profissionais Por acaso você está procurando trabalho Você é o trabalho Só que nessa missão Um vai ter que acabar com o outro Vai matá-la E ninguém faz melhor do que você Mas ela é o inimigo Ela pode estar lá fora agora Senhor e senhora Smith Neste domingo Ainda está vivo amor Em domingo maior Neste domingo maior Jean-Claude Van Damme Vai entrar em ação E o crime organizado Vai descobrir Que mexeu com o cara errado A colônia A colônia Com Mickey Rourke E Dennis Rodman Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior Neste domingo maior Tem aventura Romance E muita ação Com Johnny Depp O que me diz? Piratas do Caribe A maldição do Pérola Negra Um grande sucesso do cinema Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior Cameron Dias Drew Barrymore E Lucy Liu Vão mostrar as garras Vocês são gatas Mas são doidas E para essas panteras Quanto maior o perigo Mais irresistível É a aventura As panteras Detonando Um grande sucesso do cinema Com Danny Moore E Rodrigo Santoro Neste domingo Em domingo maior Neste domingo maior Tem Leonardo DiCaprio E Tom Hanks Num grande sucesso do cinema Prenda-me se for capaz Eu quero Descontar esse cheque aqui E depois Quero levar você Para jantar Esse jovem criminoso Está realizando golpes milionários Mas para o FBI Capturar esse bandido É uma questão de honra Você será preso Vai para a cadeia Onde pensou que isso fosse chegar Prenda-me se for capaz Neste domingo Depois de Big Brother Brasil Em domingo maior Neste domingo maior Will Smith e Martin Lawrence vão arrepiar Esses dois policiais Transformaram a vida Dos bandidos no inferno Temos nossos direitos Por que não exercito Seu direito De calar essa boca E ninguém consegue Parar essa dupla Esse alto pra cá Os Bad Boys 2 Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior Neste domingo maior Will Smith Se eu vou pular por cima do carro Esmagar sua cabeça oca É isso aí Martin Lawrence Essa situação Já está escapando ao contrário Eles são os maiores inimigos do crime Sabem o que devem fazer E façam rápido Eles são os Bad Boys Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior Pra entrar no time de Adam Sandler Tem que ser bom de bola E bom de briga Golpe baixo Em domingo maior Neste domingo maior X-Men O filme Um grupo de super heróis Com incríveis poderes Numa batalha alucinante Para defender o planeta X-Men O filme Com Hugh Jackman E Halle Berry Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior Neste domingo maior Um homem diante da maior missão de sua vida Caçar os assassinos de sua família O Justiceiro Com John Travolta Neste domingo Depois de Big Brother Brasil Em domingo maior Neste domingo maior Então você é um mercilário? Sou um exterminador Ele capturou sem querer um fugitivo Mas levar esse cara de volta pra cadeia Pode ser o caminho mais curto para a morte O contrato com Morgan Freeman E John Cusack Neste domingo Depois de Big Brother Brasil Em domingo maior Neste domingo maior Tem Jean-Claude Van Damme em ação Tenho uma missão Pra você Ele precisa proteger a vida De um famoso lutador E vai detonar Meio mundo Pra cumprir sua missão Ele é uma bomba ambulante Força de proteção Neste domingo Depois do Festival de Verão Salvador Em domingo maior Neste domingo Tem Wesley Snipes Encarando uma perigosa missão Ou a gente Em domingo maior Domingo maior apresenta O que é que tem aí? Muito dinheiro Onde os fracos não tem vez Será que você tem noção Do quanto você é louco? Tommy Lee Jones Javier Bardem Num filme surpreendente Vencedor de quatro Oscars Você vai voltar, não vai? Tenho que voltar Onde os fracos não tem vez Neste domingo Em domingo maior Neste domingo maior Tem Morgan Freeman Um policial tentando desvendar a mente De um misterioso bandido Não só raptou uma garotinha Como fez disso um jogo Se envolvendo numa investigação Que fica mais perigosa a cada instante Atenção polícia Todos no chão Vocês ouviram para o chão Na Teia da Aranha Neste domingo Depois do Fantástico Em domingo maior Neste domingo maior Tem Dolph Lundgren Em ação Vem comigo O importante político Foi sequestrado Durante um show de rock Levaram ele e as filhas Ele fez valiosos Mas esse músico Que não tem medo do perigo Vai desafiar os criminosos Para tentar salvar essa família Comando Vermelho Neste domingo maior Neste domingo maior Jet Li vai encarar um inimigo Que ele nunca imaginou enfrentar Uma cópia dele mesmo Que veio de outra dimensão E eu vim matar você O confronto Neste domingo maior Neste domingo maior Colin Farrell Está sendo treinado Para ser um agente secreto Eu não sou seu amigo Sou só seu instrutor E ponto final Mas acabou descobrindo Perigosos e segredos Que envolvem o governo americano E essa investigação Pode custar sua vida Nossos inimigos Estão em volta de nós O Novato Com Mal Patino Neste domingo maior Neste domingo maior Tem um grande sucesso No cinema O Homem de Ferro Stark fez uma obra-prima mortal Esse cientista criou Uma incrível máquina De combate ao crime Uma invenção tão perfeita Capaz de transformá-lo Num super-herói invencível Robert Downey Jr. É o Homem de Ferro Com Jeff Bridges E Gwyneth Paltrow Neste domingo Depois do Fantástico No seu domingo maior Mingo maior Brendan Fraser Vai acertar contas Com um inimigo milenar Ai, eu odeio essas múmias E para acabar Com essa terrível maldição Ele vai embarcar Numa aventura de arrepiar Mira tudo para a direita Este bordo O retorno da múmia Neste domingo Em domingo maior A ciência transformou Esse rapaz Num super-soldado Como se sente? Mais alto E sua coragem O transformou Num super-herói Você não desiste Não é mesmo? Capitão América O primeiro vingador Hoje Depois do Fantástico Em domingo maior Se eu fui adotado Por que a minha foto Foi parar num site De crianças desaparecidas? Cuidado Somos investigadores Do departamento de justiça É sobre o seu filho Nathan A verdade pode deixar você Sem saída Sem saída Só quatro sabiam sua identidade E dois estão mortos Domingo Depois do Fantástico No domingo maior Não dá para confiar em mais ninguém Os inimigos estão desconhecidos Não sabemos a força que eles têm Nem do que são capazes Domingo Conhecer o inimigo Mas nem é indígena Isso não é possível Pode ser o primeiro passo Para vencer uma guerra Invasão do mundo Batalha de Los Angeles Domingo Depois do Fantástico No domingo maior Temos uma fatalidade Vai começar uma guerra Só que nessa guerra Nós estamos do lado mais fraco Você sabe do que é capaz Planeta dos Macacos A origem Domingo Logo depois do Big Brother Brasil Em domingo maior Você acha que esses caras Não tem medo do perigo? Tirei tudo Vamos nessa Errado Eles são malucos mesmo Esse é um dos meus Esquadrão classe A Domingo Depois do Big Brother Brasil Isso é um plano Domingo 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 maior Hoje Quando vira o homem que viu na loja Diga seu número Ele vai dar um passo A testemunha de um crime É o número 4 Vai se tornar o alvo do criminoso Eu vou te colocar na proteção A testemunha Eu vou achar você Vou contratar a gente Para matar você e sua namorada E para se livrar dessa ameaça O rei ele é um sociopata Ele é um assassino frio Só combatendo fogo contra fogo Escuta você Desempaçado Você está morto Como alguém como você Vai me matar? Eu vou achar você Hoje depois do fantástico No domingo maior Quando o pesadelo se torna real Quem estiver no caminho vai cair É muito simples Para Nicolas Cage Toda vida tem um preço Quantas pessoas já matou? Eu não fico pensando nisso Mas agora Ele quer dar adeus ao crime Ninguém sabe quem eu sou Ninguém sabe onde estou Só que antes Precisa realizar um último serviço É um trabalho complicado Muito arriscado Perigo em Bangkok Domingo depois do fantástico No domingo maior Toda lenda tem um começo Uma origem O que você é? Uma aventura que merece ser contada Nossa O que fizeram com você? O passado secreto de um herói Que é sinônimo de ação X-Men Origens Wolverine Você queria um animal, coronel? Conseguiu Hoje depois do fantástico No domingo maior Eu tinha nove anos Quando ele mandou matar meus pais Na minha frente A vingança Você esperou muito tempo Por esse momento Não esperou? É um prato Muito Que dá água na boca Ela nunca ataca diretamente E você só percebe Quando é tarde demais Domingo depois do Amistoso da seleção Colombiana Em busca de vingança Agora eu vou ter o fim Quando o pesadelo se torna real Quem estiver no caminho vai cair É muito simples Para Nicolas Cage Toda vida tem um preço Quantas pessoas já matou? Eu não fico pensando nisso Mas agora Ele quer dar adeus ao crime Ninguém sabe quem eu sou Ninguém sabe onde estou Só que antes Precisa realizar o último serviço É um trabalho complicado Muito arriscado Perigo em Bangkok Domingo depois do Fantástico No Domingo Maior Que tipo de monstro é você? O Wolverine Para viver eternamente em guerra contra o mal Você já matou demais, não foi, Logan? É preciso ter muita garra Muita gente tentou me matar e ainda estou aqui Wolverine Imortal Eu suprimi os poderes dele Amanhã Depois do BBB É o que veremos Em Domingo Maior Bem-vindo à estação Domingo Maior Trem 42 Responde, por favor Só não garantimos Uma boa viagem Aquele túnel Pode ruir a qualquer momento De quanto tempo nós ainda dispomos? Nessa situação é difícil, Fred Amanhã Depois do Fantástico Meu Deus Desembarcar Será um milagre Pânico no metrô É o inferno Jean-Claude Van Damme Mudou de vida Se quiserem um bife Podem me procurar Mas não coloquem Uma missão no caminho dele Precisamos Da sua ajuda, cara A nossa filha está desaparecida Ela é só uma criança Porque sabe como é A carne é fraca Seis balas Talvez Deus perdoe Mas eu não Amanhã Depois do Fantástico No Domingo Maior Imagine um reencontro Comovente Seu velho está aqui Qual é? Imagine um pai perfeito Você foi de longe O pior pai do mundo Você nunca me deu nada Eu te dei uma cobra Imagine um filme Sem viadinhas Pode parar de imaginar O que amanhã Vai ser diferente Este é meu garoto Eu não posso deixar meu filho Ter uma despedida De solteiro assim Depois do Fantástico No Domingo Maior Sobreviver no bairro mais violento Da cidade de Detroit É muito difícil O bicho vai pegar, hein? Tentar manter a lei e a ordem Nesse lugar É impossível Detetive, essa situação Requer o melhor dos melhores Mas não para esse policial Porque se aqui É o endereço do perigo Ele está em casa Qual o plano? Passar por ele sem virar mingão Desce no terceiro distrito Amanhã Depois do Fantástico No Domingo Maior Daqui a pouco Justiça É o que procura Tem Johnny Depp em O Cavaleiro Solitário Depois do Fantástico No Domingo Maior Daqui a pouco No Domingo Maior Não se mexe Vou dizer uma coisa Quando eu me mexer Você atira Tom Cruise é Jack Richard O último tiro Em seguida A gente não é astro do rock Não é uma banda de rock A história real do fenômeno gospel Que está conquistando o mundo E o som Uma canção de fé Na sessão de gala Até no futuro A vida pode ser monótona Eu me refiro a termos uma rotina Dia após dia Ano após ano Sem perguntar por quê Você quer mudar? Mas se te derem a chance De ser outra pessoa Um agente da inteligência É melhor ter cuidado Com o que vai escolher Colin Farrell Em O Vingador do Futuro Com Brian Grayson Nunca subestime o poder de um homem Depois do Fantástico No Domingo Maior Daqui a pouco Depois do Fantástico Elas vão deixar as gentilezas de lado Fica fora policial Gane-se policial Pra capturar um traficante perigoso Você tá comigo ou não? As bem armadas No Domingo Maior Nós estamos sozinhos no universo Existe vida inteligente Fora da terra Harrison Ford E Daniel Gray Vão descobrir isso da pior maneira possível Eles não morrem Vão morrer Continua tirando Cowboys e Aliens Daqui a pouco Depois do Big Brother Brasil No Domingo Maior Eles formam uma tropa de elite Sob o comando de Arnold Schwarzenegger O que você tá fazendo aqui? Tô trabalhando Mas decidiram roubar o dinheiro de traficantes Caramba 10 milhões estão desaparecidos Agora estão sendo caçados E o pior Existe um traidor entre eles Até que agora vocês não confiam mais uns dos outros Quem é que tá atrás da gente? Quem é, hein? Sabotagem Tem algo errado Hoje Depois do Fantástico Não confia na gente No Domingo Maior Agora entrem lá E matem os bandidos Quem? É você? Não é, esqueci de me apresentar Jet Li dispensa apresentações O senhor é um herói Mas pra desvendar uma série de crimes misteriosos Nós não podemos mais atrasar esse caso Ele vai ter a ajuda de um parceiro folgado E bom de briga Por que o Wang é o meu parceiro? Porque você é impulsivo Nós vamos fazer o bom e o mal policial Tá legal? Você é o mal policial Dupla em Fúria Hoje depois da Fórmula 1 Em Domingo Maior Jason Statham se mudou para o interior Em busca de uma vida tranquila Eu não quero mais nenhum problema Mas vai descobrir da pior maneira Que seu passado não ficou para trás Um federal antitroca morando em Rayfield Por favor fala Que você sabe onde tá esse título Vai dar esse cara pro Danny de presente Como um favor Linha de Frente Amanhã, depois do Fantástico Em Domingo Maior Emprego Mensageiro em Nova Iorque Tem que estar lá até as sete horas Qual o endereço? Chinatown Serviço Uma encomenda muito valiosa Vem dar o envelope Desculpa, eu não tô te ouvindo Vem dar esse maldito envelope Não Missão Ficar vivo até o final do Domingo Maior Eu quase fui morto três meses nos últimos 20 minutos Perigo por encomenda Hoje, depois do Fantástico Coisas que ninguém quer fazer Eu fiz essas coisas Quem são essas pessoas? Meus colegas de trabalho Você trabalhava pra uma empresa que só contratava imigrantes E agora todos estão mortos Eu trabalhava pra si Vendiam pra mim a respeito de tudo Quem são essas pessoas? Eu não sei o que está acontecendo O que é a Espadrão da Morte? Eu mato gente Essa equipe de mercenários tem uma nova missão Sabe as doze cabeças de bronze do Palácio Imperial? Os rodíacos chinês Roubar alguns dos maiores tesouros da China Isso tudo é patrimônio nacional perdido Mas se eu fosse esses caras Não deixava essa relíquia nas mãos de Jack Chan Tem um labirinto aí, não entra nele Acho que já entrei Minha mãe mandou escolher esse caminho Daqui a pouco Operação Zodíaco No Domingo Maior Polícia! Até onde você iria? Eu prometo que eu vou tirar você daqui Mas como? Pra salvar quem você ama? Meu filho Jason é um estudante Ele não é traficante É um bom garoto Ele só cometeu um erro E se eu fizer isso por ele? Por quê? Se eu te ajudar a prender alguém O Acordo Não vai parar, não é? Não Daqui a pouco Em Domingo Maior Ele matou nossos homens Nossos irmãos Nossos filhos Os mortos clamam por justiça Eles queriam vingança Está tudo preparado? Do jeito que pediu Ah, perfeito Mas ameaçar a família de um ex-agente especial Vou te mandar de volta pra casa Pedaço Pedaço Pode sair caro demais Eles estão com ela E eles vão usá-la Pra conseguir o que querem Amém Busca Implacável 2 O que você vai fazer? O que eu faço melhor? Amanhã depois do Fantástico Eu nunca desisto No Domingo Maior Uma tragédia Os meninos Uma mãe Fazendo o impossível Para encontrar a família Daqui a pouco Depois do Fantástico Eu fui corajoso, mãe Mas estou com medo Em Domingo Maior Você está convidado Para um tour especial Pela Casa Branca Você era e seu guia hoje Nessa viagem Através da história americana O lugar mais seguro E protegido do mundo Até agora O que está acontecendo? O ataque contra o presidente Se eles estiverem assistindo esse vídeo Terem feito a maior invasão do mundo Hoje, depois do Fantástico O ataque Em Domingo Maior Algum desgraçado Estava todo só policiante Ele só está começando O inimigo está à solta Você sabe que outro policial foi morto? O alvo São os homens da lei Mais oito policiais para matar E a caçada está só começando Tem ideia de quem estamos procurando? Um psicopata Blitz Daqui a pouco Depois do Fantástico Se entrarem na briga errada Pelo menos escolham a arma certa Rodrigo Santoro E Arnold Schwarzenegger Precisam deter esse criminoso em fuga Eu não vou deixar esse cara entrar na nossa cidade Sem uma briga Hoje Depois do Fantástico O último desafio Vai encarar? Em Domingo Maior Kevin Costner Tem três dias para matar A questão é Matar Ou morrer Amanhã Depois do Fantástico Em Domingo Maior É um pássaro Um avião Tu quer descer? Não É o Renko Olhando o que, minha tia? Vou te dar um sacode Um super-herói diferente de todos os outros Polícia está procurando você para te colocar na cadeia Podem até tentar Hoje Depois do BBB No seu Domingo Maior Um instrutor de autoescola Tá marcado para as nove? Tô Na aula mais arriscada da sua vida Poderia esperar no banco por cinco minutos? Anda, 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 anda Você está ficando comigo? Hoje Depois do BBB Dentro da maleta Tem nove milhões de dólares Se me levar onde eu tenho que ir Vou lhe dar três milhões Condução perigosa Em Domingo Maior Que tipo de monstro é você? O Wolverine Para viver eternamente em guerra contra o mal Você já lutou demais, não foi, Logan? É preciso ter muita garra Muita gente tentou me matar e ainda estou aqui Wolverine imortal Eu suprimi os poderes dele Hoje Depois do BBB É o que veremos Em Domingo Maior Hoje Há mais de 20 anos eu fiz uma coisa Para Bruce Willis Toda vez que eu penso nelas Eu vejo o rosto dele Nós temos a chance de pegar A vingança não tem prazo de validade Só Deus perdoa O Príncipe Depois do BBB Em Domingo Maior Vamos roubar o banco? Vamos roubar o banco Eles achavam que eram parceiros no crime Todo mundo acertado no chão Até que descobriram O que é isso aí? Isso é um distintivo? Que os dois estão a serviço da lei Tenho certeza que pode confiar nesse cara Não, mas ele é a ajuda que eu tenho Hoje e depois do BBB Denzel Washington e Mark Robert Em Dose Dupla No Domingo Maior Aquele homem pegou minha filha Essa mulher vai desafiar a máfia Uma mulherzinha criou tanto problema assim? Ela Não era normal E desafiar até a polícia Quem é essa mulher raivosa? Para salvar a vida da filha Se me impedir Ou ficar no meu caminho As coisas vão acabar mal Hoje e depois do BBB Busca Sem Limites No seu Domingo Maior Hoje Eu já fui preso 26 meses Trabalho pra quem não vale nada E mato gente que é pior ainda Mas dessa vez O bicho pegou Silvester instalou Quem contratou você? É o mesmo cara que matou seu amigo Um assassino profissional Que vai fazer hora extra Pra vingar a morte do parceiro Alvo duplo Depois do Fantástico No seu Domingo Maior Arnold Schwarzenegger No comando de uma tropa de elite E agora Está sendo caçada 10 milhões estão desaparecidos Tentando que agora vocês não confiam mais uns dos outros Hoje Depois do Fantástico Tem algo errando Sabotagem No Domingo Maior Elisio Em Domingo Maior Hoje Esse aqui é meu namorado Nem os piores bandidos vão querer ter Jack Chan como Zorro Vai tomar cuidado Em busca de justiça Depois do Fantástico Em Domingo Maior Amanhã Nicolas Cage vai descobrir o preço de uma vida Ele quer 10 milhões E ele quer em 3 horas E ele pegou a Alisson Ele está rodando de táxi E sua filha está na mala Depois do Fantástico O Resgate Meu tempo está acabando Em Domingo Maior Hoje Você precisa levar o presidente para um local seguro Onde o senhor está aqui? O ataque Sei que o senhor é a favor da paz Mas vai ter que apontar essa coisa lá pra fora Depois do Fantástico Em Domingo Maior A missão era de resgate Alice Fornei Quem é você? O que você quer? Se quiser sair daqui Terá que confiar em mim Até que ele virou o alto Sempre disposto a morrer pela causa Você me soube Eu ainda não acabei de ensinar E mesmo assim estou prestes a matar você Um agente especial na mira do seu melhor aluno O que queria? Eu queria ser melhor que você Daqui a pouco Depois do Fantástico November Um espião nunca morre Em Domingo Maior O talento pra briga Vem de berço Sou seu pai Tenta não esquecer isso Me deem as armas Vem cá pegar Maior emoção Juro de matar Um bom dia para você Você procura a incrível Ela que sempre Acha você Domingo Depois do Fantástico No seu Domingo Maior Boa noite É a polícia O problema É a quantidade de queixas e processos contra seu esquadrão Esse é meu defeito Eu sou legal demais Todo mundo no chão Acho que o assalto de ontem foi só o começo do golpe Vamos atrás dele Amanhã Depois do Fantástico Esquadrão de Elite No seu Domingo Maior Hoje Depois do Fantástico Tom Cruise Vai ganhar um poder especial Pra combater uma invasão agilita Vem falar comigo quando você acordar No limite do amanhã Em Domingo Maior Jason Staten Se mudou para o interior Em busca de uma vida tranquila Eu não quero mais nenhum problema Mas vai descobrir da pior maneira Que seu passado não ficou para trás Um federal antetroca morando em Rayfield Por favor fala Que você sabe onde está esse maldito Vai dar esse cara para o BN de presente Como um favor Linha de frente Hoje Depois do DVD Em Domingo Maior Os Willis em ação É de parar o trânsito E aterrorizar qualquer terrorista Vou aí te pegar Duro de matar 4.0 Vai acordar o seu ensino Daqui a pouco Depois do Fantástico Só estou fazendo meu trabalho Em Domingo Maior Ele viveu os horrores da guerra Morou nas ruas E trabalhou para o crime organizado Parece que ele já matou pessoas Se eu pudesse fazer outra coisa eu faria Será que um homem como esse Pode encontrar a redenção? Vou parecer um bom homem? Sim Acho que não ficaria assim por muito tempo Estou mudando você Comece a fazer a coisa certa Amanhã Depois do Fantástico No Domingo Maior No passado ele foi um matador de aluguel Mas agora vai ser o alvo Tenho que descobrir quem quer me matar Antes que me encontrem de novo Daqui a pouco Depois do Fantástico O Franco Atirador Em Domingo Maior Arnold Schwarzenegger No comando de uma tropa de elite Que agora está sendo caçada 10 milhões estão desaparecidos Quer dizer que agora vocês não confiam mais uns nos outros Hoje, depois do Fantástico Tem algo errado Sabotagem No Domingo Maior Esse aqui é meu namorado Se você acha que o namorado da sua filha não presta Por que você gosta dele? Me sinto segura Cuidado Eu sou policial Me sinto segura com ele? Você pode estar certo Você é meu alvo Sabe por que? Daqui a pouco Depois do Fantástico Em Busca de Justiça Em Domingo Maior Robert De Niro Sabe o que vai acontecer com sua família quando te acharem? Um ex-mafioso Que foi obrigado a se mudar para outro país Ainda temos o mesmo nome? Não, somos a família Blake Mas isso não vai fazer com que abandonem seus antigos hábitos E nem pedir que velhos conhecidos venham fazer uma visita Estão aqui Eles nos acharam Quem? Hoje, depois do Fantástico A família com Michel Pfeiffer e Tommy Lee Jones Em Domingo Maior Na maior missão de resgate de todos os tempos Quem é você? O presidente dos Estados Unidos Hoje, depois do BBB Somos só o senhor e eu Em vez da gente parecer durão A gente vai ter que ser durão Caçada ao presidente No seu Domingo Maior Imagine um reencontro comovente Seu velho está aqui Uauê! Imagine um pai perfeito Você foi de longe o pior pai do mundo Você nunca me deu nada Eu te dei uma cobra Imagine um filme sem piadinhas Pode parar de imaginar O que amanhã vai ser diferente O que amanhã vai ser diferente Este é meu garoto Eu não posso deixar meu filho ter uma despedida de solteiro assim Depois do Fantástico No Domingo Maior Ela foi exposta a uma substância Que a transformou em muito mais do que uma simples humana Eu não sinto dor Medo Desejo É como se tudo que nos faz humanos estivesse sumindo É o surgimento de uma nova heroína Ou de uma ameaça a ser detida Lucy Hoje, depois do Fantástico Chegou a hora Em Domingo Maior Um policial determinado Eu vou acabar com todos eles Um jovem ganancioso 50 milhões sem jogo A gente vai desistir agora? Eles vão deixar as diferenças de lado É bom estar pronto Para colocar um vigarista que roubou bilhões atrás das graves Mexeu com uma pessoa errada Domingo Depois do Fantástico Uma coisa forte fica perigosa Golpe de Mestre No Domingo Maior Ele foi programado para ser uma perfeita máquina de matar Tem 48 horas para exterminar os dois alvos Mas o que acontece quando um assassino de elite Se volta contra seus criadores? Eu quero que saiba que eu sou um grande fã do seu trabalho 47 É uma honra conhecer uma lenda Só se vira lenda depois de estar morto Ah, mas você está Você só não sabe disso ainda Daqui a pouco Hitman Agente 47 No seu Domingo Maior O mundo é ouvido por três coisas Grana Sexo E ação Se tiver coração mole Acaba levando uma bala Entra no carro e dirige bem Vamos embora Hoje Depois do BBB Em ritmo de fuga No seu Domingo Maior Eu sei porque tem medo de sair da noite O Batman Eu sou um louco Que nem eu Ou você morre herói Ou vive o bastante Pra ver você mesmo virar vida O que está tão sério? Ele passou uma coisa pra mim Pro meu sangue Agora eu vivo o mesmo dia Repetidas vezes Aquele submarino está lá no fundo do mar Cheio de ouro E o que é que você quer de mim? Eu preciso de um submarino E homens Eu preciso de homens Metade britânicos Metade russos De quanto ouro estamos falando? Pelo menos uns 40 milhões Talvez muito mais O que vai acontecer Quando perceberem Que eles vão ficar com mais Se tiver menos pessoas Pra dividir tudo Daqui a pouco Mar Negro No seu Domingo Maior Uma geração de carros inteligentes Faróis de longo alcance Motor de alta performance E mísseis De série Transformers A era da extinção Você salva os humanos Em vez de se salvar Você nos envergonha Hoje Depois do Fantástico No Domingo Maior Hoje O que você vê quando olha pra mim? Um cara tranquilo? De vida pacata? Mas quando mexem com quem ele se importa? Pacajota Não presta Ele mostra quem realmente é Depois do Fantástico Você é disposto a morrer Pelos seus amigos? Denzel Washington É O protetor No Domingo Maior Pra escapar dos piores bandidos Que ela já encontrou Oi meu Deus Não faço ideia De como você irritou esses caras O que é que eles querem com você? Só mesmo pedindo a ajuda Do maior criminoso Que ela conhece Acha que não posso cuidar de mim mesmo? Claro que não O próprio pai Não posso ser peca, pai Eu sei Herança de Sandy Amanhã Depois do BBB Em Domingo Maior Hoje Quem é Jack Stone? Ex-policial Ele foi preso Como traidor Policial Depois assassino de policial É Stone Quanto tempo acha que vai durar nesse lugar? Mas foi parar nessa cadeia Por uma causa Nada acontece nesse presídio Sem a minha aprovação Vingança Falando Há anos que ele está preso Na mesma penitenciária que Jack Stone está Onde colocaram meu amigo? Loco Não se preocupe Eu vou garantir que você morra Com a sua mulher Depois do BBB Rebelião Jack Você e eu Estamos em guerra Em Domingo Maior Ele cometeu todo tipo de crime Tinha um apelido pra ele na divisão de homicídios Dime o coveio Se envolveu com o pior tipo de gente Onde quer que formos A gente vai junto Mas quando o filho está em perigo Braços pra cima Coloca as mãos atrás da cabeça Será que o vilão pode se transformar em herói? Escuta seu pai por uma noite Noite sem fim Hoje Depois do BBB Em Domingo Maior O pai dela estava louco pra conhecer você Visitar a família da namorada Eu fico nervoso no meio de muita gente branca, entende? Pode ser muito pior do que parece É estranho, cara, e as pessoas aqui também Porque devem estar hipnotizados Saia fora Hoje Depois do Fantástico Agora A fonte no chão Corra Venha se divertir com o palhaço Domingo Que barco bonito Pega ele O palhaço Pennywise Já confirmou presença no seu Domingo Maior Todos flutuamos aqui Depois de No Limite A Eliminação Eat A Coisa O que aconteceu com seu povo? Foi assassinado pelo seu tio Uma das histórias mais famosas de todos os tempos Ele tinha inveja do trono de seu pai Sobre o rei Que se transformou em Menda Existem rumores sobre a lenda da espada De um rei Que não é o senhor Rei Arthur A Lenda da Espada Hoje Depois de No Limite A Eliminação No Domingo Maior Hoje Depois de No Limite A Eliminação Padrinho Uma homenagem aos 50 anos de um dos maiores clássicos da história do cinema Preciso do alcool, Leone, dos políticos que o senhor tem no bolso Al Patino Não é pessoal, sony São negócios Marlon Brando Um homem que não se dedica à família jamais será um homem de verdade O poderoso chefão Essa é a minha família No Domingo Maior Hoje, depois do Vai Que Cola Você está com o drive? Morgan Freeman está disposto a pagar caro por informações muito valiosas Eu que entrego Os seus diamantes Você me dá o drive Vamos embora saltitando felizes Momentum O senador vai te caçar até um inferno por esse drive No Domingo Maior Treinou Muay Thai com meu irmão? Por que deixou ele lutar com aquele monstro? Eu treino as pessoas Eu não digo pra elas quando lutar E nem com quem lutar Me treine para lutar com o Tongue Po Hoje, depois de Vai Que Cola Kickboxer A Vingança Se tiver com medo de morrer nessa luta com o Tongue Po Você está morto Com Jean-Claude Van Damme No Domingo Maior Já se passaram 7 anos Seu pai morreu Mas você pode continuar de onde ele parou Eu vejo tanto dele em você Para desvendar a misteriosa morte do pai Daracroft só tem uma opção Encontrar o lugar onde ele desapareceu Eu vou pra lá Vou descobrir o que aconteceu Não mesmo que pendurar uma pedra no pescoço e pular no mar Hoje, depois do Vai Que Cola É quase impossível chegar aqui É mais difícil ainda sair Tom Rider A origem No Domingo Maior 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 Música Música Música